Apoiado. Olha só, eu vou abrir o simulado aqui e eu vou deixar vocês comentando como que vocês fizeram. Cada exercício um aluno fala, tá bom? Aí, se... Ah, professor, eu fiz de outra forma. Posso falar? Lógico, pode sempre falar. Certo? Aí, pra falar, vocês destravam o microfone. Mas eu prefiro que vocês falem o jeito que vocês resolveram, tá bom? Qualquer coisa que der de divergência, a gente vai discutindo isso. Pode falar, Eymar. É pra gente falar também as alternativas? É que eu vou abrir assim, do jeito que eu mandei. Já vai estar até com a resposta, o gabarito que eu mandei pra Thalita. Mas aí vocês vão falando. Quem foi o Eymar que falou que queria fazer o primeiro? Vai lá, Eymar. Na imagem, temos uma caminhonete. Foi colocado em sua traseira uma rampa com inclinação de 30 graus com o chão pra facilitar a subida de alguns objetos. Sobre os ângulos assinalados na figura, correspondente aos ângulos centrais de uma circunferência com 3x mais 15 graus, podemos afirmar que a medida de x é a primeira? Vai lá, Eymar. Como que resolve? Letra A, 15 graus. Letra B, 25. Letra C, 35. Letra D, 45. Letra E, 55. Tá, eu fiz assim primeiro. Eu fiz, como eu reparei, né, que é meia volta o círculo, então eu já sabia que era 180 graus. Então eu diminui 180 por 30, que ali já é o ângulo. Isso. Né, mas... Daí, com o resultado, eu dividi por 3. Não, na verdade, daí, eu diminui por 5 pra, né, só deixar o 3x. Daí eu diminui o resultado por... Dividi o resultado por 3. Daí deu o resultado 45 graus. Isso. Olha ali, ó, galera. Eu ia fazer igual o Eymar, mas o Eymar já saiu subtraindo, tá bom? Não tem problema, ó. Eu somei tudo igual a 180. O Eymar já descontou esse 30. 15 mais 30 vai dar 45. 3x mais 45 igual a 180. Mais 45. Passa pra lá. Vocês estão enxergando o que eu tô digitando agora ou não aparece pra vocês? Sim, tá bem normal pra você estar. Normal, valeu, galera. Obrigado. 180 menos 45 dá 100... Agora não apareceu. 135. Deixa eu aumentar essa parte. 135. O 3 tá multiplicando, vai passar dividindo. Dividindo. 135 dividido por 3 45 graus. Letra D. Ó, o exercício só pediu pra vocês o valor numérico de X. Então, acabou aqui. Não precisa fazer mais nada. Certo? Exercício 2 a alternativa deu 47. Mas pode alguém falar pra mim, outro aluno, sem ser o Eymar. Triste. Eu posso, por exemplo? Pode, com certeza. Na figura seguir, foram destacados três ângulos suplementares. Analisando a imagem, podemos afirmar que o menor ângulo mede, aí tem que fazer X mais 16, mais 62, mais 3X, menos 22, isso que é igual a 180. aí vai descobrir o valor numérico de X. Isso. Assim, a gente vai ter que subtrair, a gente vai ter que substituir as equações, e aí o menor ângulo vai ter um valor de 47 graus. Isso. 4X. Só tô resolvendo a equação ali, vai dar 124, né? Opa. Aí... X é igual a 32. X é igual a 32 ou 31? 31. 31 graus. Certo? Então, só resolvi. Fiz o que o Gustavo falou. Somei tudo igual a 180. X mais 3X, 4X. 16 mais 62 dá 78. 78 menos 22 dá 56, né? Mais, passa pra lá, menos. Agora, o 4 tá multiplicando, passou dividindo, dá 31. Agora, ele não pediu o valor numérico de X, aí foi o que o Gustavo falou. Tem que substituir, né, professor? Isso. Ó, X mais 16. 31 mais 16. 47 graus. Um ângulo, a gente já achou. 47 graus. Peraí, deixa eu aumentar. 3 vezes 31. 3 vezes 31. 3 vezes 31. 4? Pode, pode, Thiago. O outro é 62 graus, certo? E o terceiro, 3 vezes 31 dá 93, né? 93. 93 menos 22. 71. 71 graus. Como aqui ele pediu o menor ângulo, o menor ângulo, letra B. É, 47. 47. Uhul! Vai lá, outro aluno pode ler pra mim o 3 e comentar. Posso ler 3 pro? Pode. Eu vou, ó, você começa e eu subo, tá bom? Eu vou subir a hora que você terminar de ler essa parte. Vai. Tá. A placa de advertência é uma sinalização vertical que tem como objetivo alertar os usuários de uma via sobre as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições exigentes. Ela indica a natureza dessas situações perigosas à frente, seja ela permanente ou temporária. A cruz de Santo André adverte ao condutor do veículo da existência no local de cruzamento com a linha férrea e mídia. A figura mostra uma placa no formato de X conhecida como cruz de Santo André. Nela, é possível observar as formações de quatro ângulos. Em relação ao par de ângulos sacados na figura, podemos afinar o que? Eu já dou a resposta ou eu leio? Pode só dar a resposta mesmo. Pode ser, são opostos pelo vértice. Isso, porque são congruentes, estão um de cada lado, que é a nossa matéria, que não tinha nem nada demais, isso aqui era só para saber o nome. Toda vez que virem a palavra opostos pelo vértice, lembrem que eles são iguais, eles são congruentes, tem o mesmo valor, tá bom? Suplementar não é, porque suplementar é igual a 180, complementar é igual a 90, consecutivos não é, porque não está nenhum do lado do outro e alternos também não. vai, Tiago. Eu posso falar a 4? Acho que o Tiago já tinha pedido, Angelita, você fala a 5? Pode. Tiago, foi a 4 que você tinha pedido, né? Aham. Considerando a imagem a seguir, podemos afirmar que x vale, daí tem as equações lá, 5x menos 70, e daí se eu colocar 2x é igual a 2x mais 20. 5x menos 70 igual a 2x mais 20. Vai, continua, Tiago. Ok, daí a gente vai juntar os termos semelhantes, né? O 2x que está lá vai passar menos 2x? Ô, professor, se você quiser já apagar e colocar 3x? Não pode continuar, vai falando, tá bom, Tiago, obrigado. Daí você passa o 20 para baixo e coloca o 70 positivo, daí vai ficar 90. Aí você já falou... Daí 3x é igual a 90. Isso. Dava para fazer direto, né? Daí vai ficar x é igual a 30. x igual a 30, ó, ele fez de cabeça, 90 dividido por 3. x igual a 30 graus. Muito bom. Vai, Angelita, 5. Dois ângulos opostos pelo Berte são expressos em ângulos em graus respectivamente por 5x mais 2 graus e 2x mais 44 graus. Determinar o valor desses ângulos. Determine o valor desses ângulos. Aí eu fiz 5x mais 2 graus igual a 2x mais 44 graus. Aí 3x igual a 42 ficou 14. Deixa eu só comentar isso aqui, aí você continua. Ela viu que são opostos pelo vértice, então são iguais, congruentes. Ela igualou os dois. Ela já colocou direto, ó, mais 2x, vem para cá, menos. 5x menos 2x, 3x. Mais 2, passa para lá, menos. 44 menos 2, 42. O 3 está multiplicando, passou dividindo. Agora determine o valor desses ângulos. E aí? Aí eu substituí o x, né? 5 vezes 14 mais 2 igual a 72. Isso. E 2 vezes... Sim, não. É, 2 vezes 14 mais 44 é igual a 44. Isso. Igual a 72. Olha só. Presta atenção aqui, ela fez de cabeça direto, ó, 5x, é 5 vezes o x. O x vale 14, 5 vezes 14, 70. Mais 2, 72. Como eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes, nem precisava fazer o outro. Vai lá, alguém que pode me explicar o 6. Eu posso falar, professor? Eu posso falar. Professor, professor. Tiago, tu já foi. Não, mas ele só vai tirar alguma dúvida. O José, foi o José que falou eu, né? É. Então tá, José, você faz. Mas Gustavo, você quer fazer uma pergunta? Não, não, não. Eu queria fazer a pergunta. Fala, pode fazer. Você só vai corrigir o simulado ou a gente vai fazer algum exercício depois? Vai fazer hoje teoria ainda, tá bom? Ah, tá. Vai lá. Quem que vai falar isso aqui? Eu, 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 eu. Pode ir. Beleza. Ó, deixa eu ler, calma aí. Sobre a imagem a seguir, podemos afirmar que x, y e z valem respectivamente. Eu marquei a A, porque, tipo, é só a gente pensar que 108 mais o x é igual a meia volta. Então, só fazer 180 menos 108 que dá o valor de x. Muito bom. Daí, como a gente sabe o valor do 108 e do x, é só, é só pensar que, tipo, x é oposto ao y e opostos ao vértice valem a mesma coisa e o 108 é equivalente ao z. Então, fica 72, 72, 108. Muito bom. Olha lá, ó, certinho o que o... Foi o José ou o João que falou? João, João, o que? João. Ó, o João comentou aqui. Primeiro, pra achar o x, ele falou, ó, isso aqui forma meia volta, só olhar quanto falta pra 180. Certinho? Achei o x. O x é oposto pelo vértice com o y, então tem o mesmo valor, são congruentes, então o y também vale 72. E o 108 é oposto pelo vértice com o z, que vale... O z é oposto pelo vértice com 108, que é igual a 108. Vamos lá. O 7 é o que eu vou comentar, tá? Classifique as sentenças a seguir como verdadeiras ou falsas. Os ângulos correspondentes são suplementares? Falso. Tá bom? Professor, por que que é falso? Porque os ângulos correspondentes têm o mesmo valor, então eles são congruentes. Vou pôr em caixa mais aqui. Tá bom? Então vamos lá. Falsa a primeira. Falso. Os ângulos alternos internos são congruentes? Verdadeiro, né? Porque eles têm o mesmo valor. Os ângulos alternos externos são complementares? Falso. Nesse conteúdo nem tem complementar. Complementar é 90. Os ângulos colaterais internos são congruentes? Falso. Eles são suplementares. Eles são suplementares. Ângulos colaterais externos são suplementares. Verdadeiros. Verdadeiros. Então a frequência é falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra B. Tá bom? Uhum. Aí esse aqui eu vi que teve até um aluno que perguntou, gente... Esse é muito fácil. Essa letrinha, teve alguém que perguntou lá. É um E aí? Acho que o Gustavo respondeu o Eimar pra algum lado. Foi eu que perguntei. Foi você? Alguém perguntou. Eu vi lá no grupo aí. A hora que eu fui responder, eu vi que um colega já tinha respondido. Sim, é a letra E. Então é por isso que eu não respondi, tá? O ângulo A é oposto pelo vértice com B, falso. Eles são suplementares, ó. Ele é com C. O ângulo C é alterno interno com E? Sim. Sim. Letra B. O ângulo A é colateral interno com H? Não, eles são externos. O ângulo G é alterno externo com B? Não, ele é colateral externo. E o ângulo C é correspondente ao F? Não, eles são colaterais. Mas internos. Internos. Nove. Pode algum aluno falar pra mim aí? Professor, eu posso me redimir comigo mesmo? Ah, você errou essa, né, Gustavo? Na verdade, professor, eu fiz certo essa. Só que, tipo assim, eu tava realizando o negócio. Aí, tipo, a minha rodinha do mouse, ela não funciona direito. Aí, eu tenho que ficar clicando e arrastando na tela. Aí, eu devo ter clicado em alguma outra alternativa. Não, 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 não. Não, não, não. E aí, saiu errado. Porque eu vou fazer o mais fácil do mundo. Exato. Isso aqui, ó, são colaterais externos. Estão do mesmo lado. E, ó, aquilo que eu comentei com a Maria Rita durante as aulas. Só reparar, é impossível os dois serem iguais. Olha isso aqui, um ângulo bem aberto e esse um ângulo bem fechado. Aí, eu falei, ou eles são iguais ou são suplementares. Olha o tamanho desse ângulo, tanto de roxo que tem aqui, e olha o tanto que tem aqui. É óbvio que eles vão ter o mesmo tamanho. Se eles não tem o mesmo tamanho... E também, ele só pede o x. Ele só pede só o x. Vai lá, Gustavo. Fala aí como que faz. 3x mais 5. Mais 7x mais 5. Essa daqui dá pra fazer de cabeça, até a equação. Vai ficar igual a 180, vai ficar 10x, que é igual a 180 menos 20. Muito bom. Que 3x vai ficar 160, correto? Certo. Aí vai pegar 160 e dividir por 3. E agora eu não lembro. X igual a 16. Vai dar 16. 16, letra B. Tá vendo? Eu ia ter que pensar mais um pouco. Então, tipo, eu fiz a equação toda de cabeça agora. Tranquilo. Sem problema. Eu só ia ter que fazer um pouco mais. Eu ia ter que pensar um pouco mais pra fazer a divisão mais... Exato. Mas não, mas era por 10, viu, Gustavo? Eymar, fala de novo o que você ia falar. Lembrando que a divisão por 10... Ah, verdade. Foi 10. Só cortar... Fala, Eymar. É, só cortar os zeros. Muito bom, Eymar. Exatamente. Divisão por zero, só cortar os... Oh, divisão por 10. Se o outro número tem zero, só cortar os zeros. E essa última... Se não tiver, só colocar a vírgula. Exato. Se não tiver, colocar a vírgula. Muito bom. Nossa, e a 10 agora são alternos internos. Agora, visualizando, parece a mesma abertura. Ou seja, eles são iguais. Então, eu tenho 5x menos 12 igual a 3x mais 48. Eu não sei se vocês já entraram em situação problema com a Mirtha, mas o que eu quero que vocês prestem atenção? Se você colocar primeiro 3x mais 48, dá a mesma resposta. Só que assimilem na cabeça assim, ó. Memorizem assim. Só que dá negativo. Exato. Aí tem que multiplicar por menos 1. Sempre que forem montar uma equação, tentem colocar o valor com maior x primeiro. Porque aí nunca dá negativo. Para não ficar fazendo... Ah, o meu deu negativo, só que aí... Multiplicou por menos 1. É. Exato, é. Mas eu vou falar, ô Angelita, toda vez que for montar, tenta montar com o x primeiro. Professor, por quê? Com o maior x? Porque aí não dá essas regras, não dá aquele jogo de sinal. 3x menos 5x, eu acredito. Fica mais fácil, mais rápido. Olha lá, vou passar tudo para um lado só. 5x menos 3x. Já ficou, já tá fácil. É, não, tá tranquilo. 48 mais 12. 2x igual a 60, né? É. x igual a 60 dividido por 2. x igual a 30. x igual a 30. Graus. Tá aí. Velho e easy. Certo? Bem em cima. Ó, vocês comentam sempre assim, ah, ficou fácil. Na verdade, ficou em cima da aula. Não vou dar nada aqui. Professor. Pode falar. Acho que você já explicou, mas os alternos internos e externos são opostos pelo vértice, não? Também. Ah, por causa que ele preenche aqui, ó. Eles são correspondentes. Sim. Então são opostos pelo vértice. Por isso que eles são iguais, tá, hein, Mara? No oitavo ano a gente faz a dedução dele, ó. Isso aqui, ó, é correspondente aqui, ou seja, tem o mesmo valor. Então aqui são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Por isso que esses dois são iguais. Ah, tá. Tá bom? Professor. Pode falar. Não é que o conteúdo, ele é fácil ou difícil. É porque a gente tem um melhor professor de geometria diante de nós. Exatamente. Verdade, professor. Vou até dar 10. Ele tá querendo um ponto, professor. Ele tá querendo um ponto. Não preciso de ponto, já tenho 10 de conceito de geometria mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Isso tudo é férias que tá chegando, que a gente fica até zen, né? Vamos lá agora. Ó, quem não pegou ainda, quem não pegou o material ainda, vocês podem, na verdade, vocês vão ver, esse conteúdo é mais uma revisãozinha. Essa introdução, essa introdução é uma revisão do sexto ano. Porém, deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Estão vendo o logo do Alexander Fleming? Uhum. Sim? Sim. Ó, essa introdução que nós vamos falar sobre polígonos, tá bom? Então, lá, quem já pegou o livro do segundo semestre é página 74. Quem não pegou, não tem problema, tá? Eu não peguei ainda. Pronto. Pronto. Eu trouxe o livro. Eu vou ficar lá na minha aula, eu posso pegar? Pega lá, vai lá, pega lá, tranquilo. Enquanto isso, eu só vou dando as instruções. Então, ó, essa introdução é saber o que é um polígono, saber o lado, o vértice, tanto que vocês vão ver, eu nem coloquei igual, faço normalmente, aquele PowerPoint bem elaborado. Coloquei mais cópiazinhas da apostila, porque é bem tranquilo pra vocês essa introdução. Tá? É falar os nomes dos polígonos, tá? É página 74. Quem não tá com a apostila, pega uma folha só pra fazer alguma anotação de alguma novidade que tenha pra vocês. Mas vocês foram bem... Ah, é da apostila nova? É da apostila nova, João. Ah, tá. Eu tô indo lá pra frente, ó. Já volto. De boa. Vou dar um tempinho aí. Então, coisa, a apostila nova. Pronto, é que página? Página 74. Professor, peraí que eu tô indo lá na escola pegar. Ah, tá bom. Brincadeira, o senhor já tem, ó. Vamos lá, vamos esperar o Gustavo. Eu nem lembro mais onde eu coloquei rápido. Não, qualquer coisa, gente, pode ir anotando. Vocês vão ver. É, saber o nome, é coisa bem tranquila. É bem rapidinho essa introdução. Pronto. Página 74. Vem, 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 vem. É, o cheiro de livro novo, né? De livro novo. Nossa, é uma gostosura. Esse cheiro é porque vocês são bons leitores. Só quem tem essa coisa é quem lê bastante. Nossa, eu gosto. A minha irmã mais nova odeia ler livro emprestado, porque ela gosta de abrir e sentir o cheiro do livro. Ah, certo. Tanto que ela vem e ela gosta do livro, ela não pega emprestado. Ela fala e depois eu vou comprar. Eu quero encontrar a tela de página amarela. Professor, eu acho que eu tenho algum tipo de Alzheimer, porque eu não lembro mais onde estão meus livros. E séries aulas, as férias também, que já tá te afetando. Eu tô desse jeito. Professor. Eu falo uma coisa aqui, daqui cinco minutos eu penso, o que eu falei mesmo? Fico pensando, o que eu tinha pra fazer? Eu tô desse jeito. Professor, não é, José? É efeito colateral da quarentena. Exato. Exatamente. Professor. Tem aquele memezinho assim, 120 dias de quarentena. Já tá até... Exato. Fala, Gustavo. Professor, duas coisas que é assim. Os dois melhores cheiros do mundo. Cheiro de carro novo e cheiro de livro novo. Eu gosto do meu país que eu fui mandado. Cheiro de carro novo. Eu vou ser cortada. Um dia eu não posso levar o carro dele pra... Espera aí, Gustavo, rapidão. Ei, Mário, eu não ia falar isso. Mas na hora que falou de cheiro bom, eu fiquei pensando nisso. Eu adoro também o cheiro da gasolina. Nossa, eu amo. Ah, é verdade, mas o cheiro da gasolina é melhor. Não tem problema. Estranho, não tem problema. O cheiro da gasolina é muito bom. Eu também acho. É muito estranho. Posso te falar o teu cheiro muito bom? Mec Fritas. Eu sirvo na igreja que eu sou coroinha, né? Aí tem vezes que tem essas importantes. Aí tem um negócio chamado turíbulo. Que no turíbulo você coloca um pozinho com carvão. Aí ele é um incenso. O cheiro é muito bom. O cheiro do incenso é muito bom. Eu fico do ladinho. Eu fico do ladinho de quem está no turíbulo. Não, não posso ficar do lado desse negócio. Eu começo a tossir, velho. Ele é coroinha só pra poder sentir o cheiro. Então, eu tô começando a já queirar isso. Eu gosto muito do cheiro do incenso, mas se eu tiver um incenso assim aceso, eu vou começar a pegar a coisa pra queimar no incenso. Ai, ó, o imperativo. Eu adoro queimar coisa. Eu sou incendiário. Tá bom, vamos lá. Professor, quando eu for mais velho, eu vou levar de cinco a cinco meses o meu carro pra revisão só pra ele ficar com cheiro novo. Ele nunca perdeu o cheiro de carro novo. É duas coisas. É o carro novo e na hora que você tá abatecendo, abaixar o vidro. Ai, que horror. Eu acho que eu perdi o meu... Eu acho que eu perdi os meus livros. Não tem problema. Professor, a mãe tá me chamando. Eu volto daqui a cinco minutos. Tá bom. Que livro? Ó, o livro dois, vamos lá. Polígonos, no final a gente comenta mais. Por exemplo. Primeiro, revisão. Você é capaz de lembrar a definição de polígonos? Polígonos são figuras planas fechadas, delimitadas por segmentos de reta. Além disso, o seu segmento de reta interceptam apenas as extremidades. Ó, aqui tem três exemplos de polígono e aqui três exemplos de não polígono. Não pode ter curva. De maneira nenhuma pode ter curva. Não pode os lados se cruzarem. Estão vendo aqui, ó? Cruzou-se. Então, isso é não polígono. E nem pode ser aberto. O ano passado, não. Mas no quinto ano, vocês ficavam escrevendo linha, poligonal, fechada, simples. Linha, poligonal, aberta, não simples. Só era pra memorizar. Que vocês ficavam num texto, a professora ficava colocando assim. Qual o nome dessa linha? Classifique. Então, o que eu quero falar pra vocês? Estudou aquilo pra chegar agora e assimilar o que é um polígono. Polígono, nós falamos assim, ó. Vários lados. E são segmentos de reta. Ou seja, tudo que tiver curva cai fora. Outra coisa, simples. Não pode se cruzar. Tá vendo isso aqui? Não é um polígono. São dois polígonos. Tem um aqui e um aqui. E nem pode estar aberto. Tá vendo aqui? Fica um buraco. Não pode. Tá? E aí nós temos os elementos. Primeiro nós temos... Nem vou ficar lendo com vocês. Os vértices. Que são os pontos de encontro entre os lados. Ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. Vértice E, vértice F. Que é esse pontinho aqui, ó. São os bicos. O ponto de encontro. São os vértices. Nós temos os lados. Pode falar. É, assim... Eu procurei a cidade. Existe algum país que é um polígono? Que formata um polígono? É, assim... O Brasil não é um polígono. Ele pergunta aqui na 1... Ele pergunta na 1 se o Brasil é um polígono. Mas ele não é um polígono. O Brasil é um polígono. Então, a Argentina é mal e não aparece. O Brasil é um polígono. Não tem curva, é fechado e não tem linha que se curva. Na verdade, tem uma linha assim que se cruza. Lá em cima. Lá em cima. Você tá vendo o desenho? Lá em cima se cruza. Só que, ó. Não é pra responder somente pela imagem. É pra responder. Quer ver, ó. Observe o mapa levando em consideração apenas as conversas do texto. Então, tem que olhar a conversa dele, tá bom? Então, tem que ler aqui na página 75. Vamos lá. Olhando aqui no mapa com o Sone, não tem nenhuma linha que se cruza, não, aqui. Ah, eu também não vi. Tá vendo lá em cima? Bem lá em cima. Ah, onde mistura tudo ele tá falando. Na região norte. Que a linha tá grossa. Tá vendo? Tem uma linha mais grossa e tem um preto ali no meio. Eu, na verdade, eu nem ia pela parte que se cruza. Eu viria aqui pelo canto. O canto, pra mim, parece que tá meio curvado. Então, né? O canto também. Eu achei curvado. E se é curvado... Eu vi o canto, mas, tipo, eu acho que dá pra perceber melhor por ali. Que dá pra ver, né? Que tá fechado e formou uma regiãozinha. Mas não é totalmente curvado, professor. Não, mas se tem um pedaço curvado, já elimina. Tá bom? Vamos lá. Lados. E os lados nós vamos dar assim, ó. AB, BC, CD, DE, EF e FA. Lembrando, se você colocar AB ou BA, tanto faz. E olha o jeito que coloca aqui, ó. Aqui embaixo. Tem no livro de vocês. AB com o segmento de reta em cima. BC com o segmento de reta em cima. CD com o segmento de reta. DE, EF e FA. Lembra que tem esse tracinho em cima. Se você colocar BA, CB, DC, não tem problema. Tá? Então, AB ou BA é o mesmo lado. Além disso, nós temos os ângulos... As diagonais. Tomem cuidado que o ano passado, eu lembro que vocês confundiam bastante. Sabe o quê? O aluno achava que o diagonal é só a reta que corta no meio. E não é. Tá o segmento de reta. Não é. Diagonal é todo. Se você conseguir ligar dois vértices, é uma diagonal. Olha aqui o desenho. Tá vendo que tem essa diagonal que não passa no meio? Professor, por que a gente tá vendo isso? Nós vamos aprender uma fórmula esse ano, depois das férias, que calcula quantas diagonais tem. Você não precisa ficar desenhando todas. Aí nós temos a diagonal AD, AC, AE, FB, FC, FD. Tá vendo? Então, são as diagonais que você dá igual o lado. Tem o risquinho em cima, porque são segmentos de reta. Temos os ângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de lados, número de vértices e número de ângulos internos são iguais. Como que nós representamos um ângulo? Pode colocar assim. FAB, acento circunflexo no A. ABC, acento circunflexo no B. B, C, D, acento circunflexo no C. Tá aqui, tá vendo? FAB, acento circunflexo. ABC, acento circunflexo. B, C, D, acento circunflexo. Ou também pode pôr só a letra do vértice com acento. A, acento circunflexo. B, acento circunflexo. Pra identificar o ângulo, tá bom? Toda vez que te pedir o ângulo, você pode pôr o nome dos vértices e no meio com acento circunflexo o ângulo. Ou só a letra com acento circunflexo. Ângulos externos são os ângulos que estão aqui fora, tá bom? Ó, todos eles. Também é identificado da mesma maneira. Só que em vez de você colocar a letra maiúscula, você coloca a letra minúscula. E aí, ó, vamos só dar uma olhada que eu coloquei um resumo mais interativo pra fugir um pouco da apostila. Nós temos um polígono, nós temos o lado, o vértice, a diagonal, o ângulo interno e o ângulo externo. Tá vendo? Voltando. Então, são os elementos que a gente vai saber. Lado, vértice, diagonal, ângulo interno e ângulo externo. São eles que eu vou pedir algumas coisas pra vocês. Lado, você identifica por duas letras e um risco em cima. Vértice, só pela letra que tá aqui. Diagonal, pelas duas letras que estão na extremidade com o risco em cima. Ângulo, a letra que tiver com acento circunflexo e o outro também. Classificação de polígonos. Nós temos dois tipos de polígonos. Polígonos convexos e os côncavos, tá? Então, olha só. A letra A... Eu costumo dizer, o ano passado eu falava pra vocês, mas depois eu dava a teoria correta. Eu costumo dizer assim. Quando tiver uma entrada, assim, nós chamamos de côncavo. Quando não tiver, tipo aqui, eu não tenho uma entrada nele. Nós chamamos de convexo. Côncavo, côncavo, convexo, côncavo, convexo, convexo. Professor, mas por quê? Porque, na teoria do ano passado, a gente falava assim. Se você conseguir ligar dois pontos internos por um segmento de reta e esse segmento de reta passar por fora, ele é côncavo. Se não tiver como, convexo. Assim, olha aqui. Imaginem que essa seta são os pontos internos. Eu liguei eles por um segmento de reta. Tá vendo que um pedaço passa por fora? Se um pedaço passa por fora, côncavo. Olha, todos os outros eu também fiz. Liguei dois pontos internos e passa por fora. Dois pontos internos e passa por fora. Agora, esses três, pode tentar do jeito que você quiser. Impossível dois pontos que estão dentro do polígono, vocês ligarem por um segmento de reta e esse segmento passar por fora. É impossível isso. Certo? Então, isso é convexo. Então, côncavo, quando você consegue ligar dois pontos internos por um segmento de reta, passando por fora do polígono. Convexo quando isso não é possível. Tá bom? Aí nós temos os polígonos regulares, que polígonos regulares são quando todos os lados são iguais. Todos os lados têm a mesma medida. E todos os ângulos também têm o mesmo grau. Cada um desses polígonos tem todos os lados com medidas iguais e os ângulos internos também com a mesma medida. Isso é polígono regular. Ou seja, se esse lado vale 5 centímetros, todos os lados valem 5. Se esse lado vale 8, todos os lados valem 8. Se esse ângulo é 90, todos são 90. Se esse ângulo é 60, todos são 60. Isso são polígonos regulares. Quando todos os ângulos e todos os lados são iguais. Logo, irregulares, ó, esses dois lados são iguais. Só que é diferente desses dois. Então, irregulares quando não tem todos os lados iguais ou todos os ângulos. E os nomes, que é importantíssimo. Triângulo. Tudo certo. Pode falar. Eu acho que... Ah, depois eu falo. Tá bom, então no final... Professor, eu já quero estar pedindo pra você aceitar ele. Tá bom, fala pra ele voltar que eu aceito, que aparece aqui pra mim, tá? Tá. Vamos lá. Triângulos. Figura de 4 lados. Qual é o nome, galera? Quadrilátero. Quadrilátero. E de 5 lados? Pentágono. Pentágono. 6 lados? Hexágono. Hexágono. 7 lados? Heptágono. Heptágono. Isso. 8 lados? Octógono. Octógono. 9 lados? Noniágono. 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 Eneágono. Tá bom? Eneágono. Eneágono. 10 lados? Deságono. Decágono. 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 11 lados? É. 11 decágono. Quase. É polígono de 11 lados, né? Não. Não tem nome. Vai até 12. Vai até 12. Do decágono. Do decágono. Do decágono. Aí o 13 e o 14 é o que a Silvia falou. O 13 e o 14 não tem nome científico. Polígono de 13 e 14 lados. Isso. Aí o 15, como que chama? É. Pentadecágono. É. Aí o 16, o 17, o 18 e o 19 não tem nome científico. Apesar de normalmente o livro do poliédro colocar tridecágono. Olha lá. Ele colocou. Tridecágono, tá? Mas é só o do poliédro. Eu nunca tinha visto. É só o poliédro que eu sempre vejo que tá tridecágono. Mas normalmente não se usa, tá? Mas então vocês sabem que tridecágono. Aí depois nós temos o 20, que é o icoságono. Que quanto mais lados tiver, mais próximo de uma circunferência. Mais redondo, é. É. Exato. Mais redondo, é. Então, ó. Vamos lá. 3 lados triângulo, 4 lados quadriláteros, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono, 10 lados decágono, 11 lados um decágono, 12 lados do decágono, 13 lados, se quiserem falar, tridecágono. 14 e não tem. 15, pentadecágono. 16, 17, 18 e 19, só polígono de 18 lados. E coságono, 20 lados. E aí a tarefa, se vocês fizerem rapidão, do 1 ao 8. Eu vou colocar até sexta-feira. Porque eu queria que vocês pegassem o livro e fizessem pra não ficar nada pra sério. Tá bom? Ô, professora, posso fazer alguma reclamação? Peraí, deixa eu parar de gravar. Professor, eu não vou conseguir fazer a tarefa, eu tô desde aquela hora procurando meus livros. Eu tô achando que eu doei, professor. Que horror. Pô, diz que me engano. Procurando as escrivaninhas no seu armário. Professor, eu posso mostrar? Eu com dor, tentando tirar a película de cola que eu coloquei na mão. Até agora eu tô procurando a parte do meu computador. Deixa eu interromper a gravação e fazer a chamada. Professor, professor, rapidão. Antes de fazer a chamada, olha aqui na minha câmera.